Olá a todos pessoal e bem-vindos a mais um vídeo da Ultimate Custom Light, no vídeo de hoje eu estou trazendo a Ultimate Custom Light em formato do número 4, um desafio fácil que não possui muitas animatronics também, o único recurso que eu vou precisar utilizar é o aquecedor para eu estar me livrando do Pig Pet e nada mais, eu não desligar a Galway Music Box porque não tem marionete, nem tica e nem o Left, então tá de boa, o único recurso mesmo é o aquecedor, vou precisar achar a cabra deles porque tem a Circus Baby e o resto dos animatronics, se é mão com açúcar, é muito fácil de você estar se livrando deles, o escritório pessoal, o escritório eu vou estar jogando no escritório do FNAF Sister Location, do FNAF Sister Location, porque eu quero abrir uma exceção hoje também né, porque eu já abri várias sessões dos meus vídeos e eu quero abrir uma exceção hoje também, eu vou estar jogando no escritório diferente com o escritório do FNAF Sister Location, que acho que eu trouxe uma vez só uma gameplay nesse escritório, então hoje eu quero estar trazendo de novo, nenhum power up, eu não vou estar jogando com nenhum power up, apesar de eu ter alguns, e vamos nessa. Eu tenho medo da Nath Marioni, confesso pra vocês que eu tenho um pouco de medo da Nath Marioni, não medo assim de eu achar o personagem assustador, mas medo assim de eu morrer pra ela mesmo. E aí, quase que eu morri agora. Porque tipo, ela é uma animatronic que meio que limita os seus movimentos, ela não deixa você deixar o mouse livre pela sala. Aquecedor. Ai, quase que eu morro. Didi? Pode colocar quem você quiser, Didi. Pode colocar quem você quiser. Desde que não seja o Funtime Foxy. Nem o Foxy, nem o Toy Freddy. Olha o Springtrap ali em cima. A carinha dele. Mano, eu uso o aquecedor, não faz barulho nenhum de que tá puxando animatronic. Isso me deixa meio apreensivo. Ah, o Shadow Bonnie tá suave. O Shadow Bonnie, pessoal, pra quem não sabe, como vocês podem estar vendo, ele deixa sua sala escura. E isso dificulta muito a noite. Porque você não consegue ver absolutamente nada. A única coisa que você consegue ver é a sua mesa. E o Nightmare Balloon Boy. E se você tiver com o Rockstar Freddy, dá pra ver o Rockstar Freddy também. Ai, agora ele vazou, ó. Tem um bug também, assim, que ele faz com as portas, ó. Que deixa as portas fechadas. Mas é só se tá fechando de novo que ele, que desbuga. Olha isso, não faz nenhum barulho quando usa o aquecedor. As portas desse escritório, eu acho que é meio pra trás. Eu tenho quase certeza disso. Eu acho que é meio um pouquinho pra trás do que o escritório do FNAF 4. Mas só eu acho isso. Se você acha, se você não acha que é isso, beleza, eu te respeito. E aí, mas dá trabalho, hein, Nightmare Balloon? Daqui a pouco vai dar 4 da manhã. Falta 15 segundos pra dar 4 da manhã. Olha isso, mano. Nightmare Balloon dá trabalho demais, velho. Ele é muito chato. Olha o papagaio de novo. Quase que eu clico no papagaio sem querer. Ligar mais o ventilador aqui. Nossa, eu demorei um pouquinho pra puxar a câmera. Porque eu tava com medo de morrer pra Nightmare Balloon quando eu puxasse a câmera. Então eu esperei um pouquinho ali pra... Pra ver se tava bom. E deu. Mas acho que mesmo se eu não mudar, se eu não demorasse, acho que ia dar na mesma. 5 da manhã. Uma hora pra acabar o jogo. Boa noite. Em outras palavras, 45 segundos. No tempo da vida real. Nossa, bem na hora que eu hesitei em ventilação, o Old Man fechou a minha câmera. Bem na hora mesmo. Quando eu apertei, o Old Man fechou. Mas faltam 5 segundos pra acabar a noite. Nós vamos conseguir passar mais um desafio completo. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perderem os próximos vídeos. E como sempre, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri